Aqui já detalha bem mais profundamente uma questão técnica sobre um conteúdo. Mas as questões de direito normalmente, normalmente elas não vêm desvinculadas de um texto de apoio. A forma mais interessante de você fazer o treinamento é verificar uma proposta com texto de apoio. Isso é importante. Agora eu não sei se você consegue encontrar isso daí. Antes eu vou ver. Amanhã é feriado, então tudo de boa. Eu vou ver se eu encontro alguma coisa para você na área de direito para mandar, tá bom? Como dever de casa. Vamos ver seu texto? Vamos ver o resultado? Vamos lá. Norma internacional. Norma internacional pode ter hierarquia de norma constitucional no direito brasileiro. Esta é a previsão no título dos Direitos Fundamentais da Constituição Federal de 1988 e o entendimento pacificado da jurisprudência. Bom, aí nós temos dois probleminhas. Esta é a previsão? Não. O que você já citou. Você só utiliza o esta para retomar um elemento citado se você estiver com duas normas, por exemplo. Duas normas. Aqui você falar sobre norma internacional pode ter hierarquia de duas normas, não. Duas previsões. Você só tem uma previsão. Então, como você só tem uma previsão e você está querendo resgatar esta previsão, é o essa é a previsão, ok? Se você, por um acaso, quisesse apresentar uma informação sobre a norma internacional e outra informação sobre norma constitucional, aí você poderia definir norma constitucional como esta e norma internacional como aquela, ok? Porque a oeste estaria perto, aquela estaria distante. Mas como você está falando sobre uma previsão apenas, você não tem como colocar oeste. Então, é um erro de gramática, tá? Aí, uma outra questão. Esta linha aqui, gente, nunca faz isso. Nunca faz isso, tá? Você precisa preencher, no mínimo, a linha até mais ou menos a metade para contar com uma linha. Às vezes, eles são trinqueiros que eles não contam com uma linha. Fora esta observação, está bem interessante. Eu só estou aqui me questionando, mas eu posso perguntar isso para algum professor de Direito. Se você puder perguntar também é interessante. Se esse termo, Direito Brasileiro, está realmente... É possível realmente te colocar em letra maiúscula. Não sei. Direito, talvez, não é brasileiro, eu não sei. Porque brasileiro é um adjetivo de nacionalidade. Esses adjetivos de nacionalidade, eles não precisam estar, eles não ficam com letra maiúscula. Mas, identifique isso mais claramente como professor de Direito, porque eu não tenho condições, como não sou da área, eu não sei se esta terminologia aqui precisa ser colocada com letra maiúscula, tá? Porque se precisar ser colocada, está ok. Se não precisar ser colocada, há um problema aqui de utilização de maiúscula, que está na parte de gramática, você acaba perdendo tempo. O Supremo Tribunal Federal, STF, delimitou o procedimento para que as normas internacionais adquira tal importância. Aqui eu já paro, não consigo nem continuar. Para que as normas internacionais adquiram tal importância. Tem uma forma muito bacana, sabe, Diego? De nós evitarmos os erros de concordância. Toda vez que nós escrevermos um verbo, nos questionarmos quem é o sujeito, quem é o sujeito. Toda vez, faz com que isso seja automático. Principalmente porque não dá para você se dar o uso de perder ponto por causa de concordância, por causa de concordância besta. Se fosse uma concordância ligada a um verbo impessoal, ou ligada ao si, pronome apassivador, ou índice de determinação do sujeito, a gente até pode aceitar. Mas, um verbo que está aqui relacionado a um termo de sujeito anteposto, sujeito simples, as normas internacionais adquira tal importância. Delimitou o procedimento para que as normas internacionais adquira tal importância. É um erro de concordância que a gente se passa mesmo. Então, presta muita atenção. No outro texto você teve erro. No texto 4 você teve erro de concordância. Aí você está tendo erro de concordância. E concordância que pode ser superada. Estou falando dessa maneira porque é importante sinalizar isso para você. No intuito de que você não erre. Mas, porque é besta. É um erro besta. Então, como você não pratica outros erros bestas, não é por isso que você vai ter um ponto. Entendeu? Para tanto, elas devem ser submetidas ao rito de uma emenda constitucional. Ou seja, quando se deseja fazer alterações na carta magna. Olha, eu parei para poder entender. Como não é no judário, eu preciso entender o texto. Aí eu parei para poder entender o texto. O que é que fica mais interessante? Não faça parágrafo aqui. Isso aqui tem que vir para cima. Porque esse procedimento é justamente esta previsão, não é? E se refere a esta previsão. Então, é interessante que dê uma continuidade. Porque da maneira que está aqui, você separa muito a questão do procedimento. Aí parece que está falando sobre outro procedimento. Então, juntando fica muito bacana. Ok? O desta forma não é o desta forma, porque você só apresentou uma forma. É desta forma, não de outra forma? Não. É dessa forma que foi apresentado. Então, o desta é um outro erro de gramática. A gente tem aqui um erro de paragrafação, nós temos um erro de concordância, nós temos um erro de emprego do pronome demonstrativo. Ou seja, três erros de gramática e três erros de gramática que a gente pode, muito bem, a gente pode vencer, superá-los. Bom, desta forma, as normas internacionais devem ser aprovadas por quórum de dois terços de cada casa do Congresso Nacional. Em dois turnos, após esse rito, se aprovadas, essas normas passam a ter hierarquia de normas constitucionais, mesmo estando discriminadas em instrumentos a partir da Constituição. Muito bacana, eu acabei até entendendo o conteúdo de tão claro que é o seu texto. Veja, eu acredito que a questão dos pronomes demonstrativos não vai ser um problema para você, porque você já usa muito bem os pronomes demonstrativos, você usa adequadamente esse rito, essas normas, aí fica bacana. Bom, vamos para o próximo vídeo?